E aí Gatinha, tu tá olhando aí tuas irmãs, é? Que minha irmã, eu tô vendo isso aqui me cabe pra mim andar As patas, tuas irmãs, tu tá olhando aí? Isso aqui me cabe, ó Ela se apaixonou pelas patas, igual ela, patinha Eu acho que é bonitinho mesmo, as patinhas dessa aqui Tu acha bonito? Eu acho, mas só tem uma dupla Uma patinha foi passear Esqueceu, a irmãzinha para leva Tá aqui tua irmã, a patinha Um, dois, três, quatro Ó as patinhas Seis patinhas, seis patinhas Por um patinha Ah, eu? O que é que tu diz pra tuas irmãs, tuas patinhas? Por que que tu não fica um pouquinho mais de lanche Pra tu poder falar que tu tá com a voz comendo a língua Nada Tá comendo a língua Tô normal Tá normal? Tô, eu não vou ficar gritando aqui no parco, acorda o pessoal Mas também o áudio não sai, né Jumentinha? Sai sim Aí, gracinha suas patinhas Vim só olhar o parco pra poder vir de noite Ô gatinha Vamos embora de novo Tá aí gatinha Vem Vamos embora gatinha Beijo, tchau 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 Tchau